Estamos de volta, agora vai iniciar mais um duelo para você, o terceiro jogo deste domingo, o domingo de futsal, o domingo do futsal, com oito partidas gravadas, das nove realizadas aqui hoje. Hoje teremos nove partidas realizadas, filmadas porém oito, que seria um das quatro da tarde, que não vai ter a filmagem, é um das quatro horas da tarde, porém, teremos um restante aqui, já tivemos duas partidas, por exemplo, a vitória do Santa Emília, por seis a três, e a vitória do desafio, diante do Zuleide Constantino, agora há pouco, com seis a quatro. Até que se garantiu bem, viu, o time do Zuleide Constantino com um jogador a menos. Agora é, Pio 12 e Colégio Salesiano. O Pio 12 vem, com o Marlon 1, Arthur 9, 2, Douglas 10, Fernando 14 e Lourenço 9. O comando é do técnico Alderico Rigol, que tem história no nosso futsal pernambucano. História rica, viu. Pio Salesiano, vem com o Geordi no gol 2, Vitor 5, Carlos 11, Everton 21 e Luiz 9. Eles, nesse caso, não tem treinador. Alguns times têm técnico, né, como, por exemplo, o próprio Pio 12, que é o Alderico Rigol. Também tem técnico o Souza Leão, que é o Alberico Falcão. A maioria dos times aqui não tem treinadores. Bola rolando, começa o jogo, começa mais um jogo. Salesiano, Salesiano e Pio 12. Pio 12 e Salesiano. Bola rolando para você. São os primeiros movimentos. Vitor, já saiu jogando, tocando com o Everton. Domina o Geordi, ele bate com o gol, passa perto. Bola rolando. Lançamento. A bola passou. Hoje teremos, além desse jogo aqui, teremos mais cinco confrontos. Sabe mais cinco jogos gravados. Uh, Bicuda. Aqui a programação consta nove partidas. Gravados terão oito. Ontem, tivemos rodada na Ilha do Retiro. E aqui é o Visão também. Eu estive na Ilha do Retiro. Na Copa Escolar, isso também. Estive na Ilha do Retiro. Ontem, tivemos dois jogos com o placar, magro de 1x0. E teremos também, na quinta-feira. Quinta-feira. A Copa Escolar. A Copa Escolar. Da Universo. E estaremos juntos. Bola rolando. Ajeita. Vai para o passe. Cruzamento para a área. Bola bateu, Arthur. Bola bateu nele. Ele que recupera. Faz o passe. Joga do Fernando da batida. Bola. Matou para fora. Remenso do goleiro. Já saiu jogando. Rapidamente. Agora os passos deixaram. Não foram lá muito bons, não. Chute para o gol. Jorge. Rápido remenso. Luiz. Toca. Vitor puxa para trás. Tenta o passe. Era a oportunidade para o Carlos. Mas. Foi pela linha de lado. Toque. Valendo. Arthur. Recebeu. Cruzamento para a área. A Copa Escolar de Futsal. Que está fechado com o canal Everaldo Júnior. Narrador. O ex-TV. Abra, Abra, Abra. Jolinda para o mundo. Bola rolando. Limpo. Bateu para fora. Bateu para fora. Bateu. Rápido arremesso Domina Bola pra trás Voltou e voltou Colocado o chute Jorge no centro do gol E agora a tentativa Com o afastamento da defesa A bola foi Pela linha de fundo Do outro lado Na meta do Bio 12 Olha o tempo de bola Perdeu Vai pra batida Defende Marlo E sai jogando Tocou E a bola foi E a bola foi Pela linha de lado E é lateral E é lateral É não É close Nossa Agora eu perdi o raciocínio Perdi o raciocínio Nossa É canto salesiano Isso Porque bateu na defesa Nítido Jorge Jorge adianta Toca Por baixo Lateral Rolando Toque Domínio Proteção Essa daqui Essa daqui É a categoria A besta Que é de 26 A 35 Anos E tem a master Também Valendo Tocou Passe Defesa De defesa Mais uma vez De canto Já valendo Marlo Passou a bola Gingou pra lá Turma Até o de meio esquerdo Tá por cima Hoje Sai jogando Éberton Lançamento Toque de bola Foi do Arthur Para Marlo Ele que domina Chega na quadra adversária Não dá pra bola Não dá pro chute A bola saiu Tentou Fazer da linha Da lateral O jogador Mário Ele tentou fazer Daquela lateral mesmo Mas Não deu A bola saiu antes E mesmo assim Também vou pra fora Volte A falta na cara Na falta foi Do jogador Saldesiano A primeira Cometida Neste primeiro tempo Ou seja O jogo Tá muito disciplinado O passe foi pra fora O passe foi pra fora Rápido arremesso Terminal Dominou Terminou Tentou o passe Deu certo Bateu pro gol Éberton Para o meio, ajeita Fernando Vai para o chute Loulas, linha de fundo Valendo Vai para o chute, Mário Marlon, espalma por cima Salesiano vai em busca do gol também Está muito movimentado Muito disciplinado Tanto que só tem uma falta Como é digno, agora pouco Partida Para o gol dele, foda É, bola rolando Toque de bola Everton acabou perdendo O Saulo já pediu para sair Já se cansou Balou no chute, desvia Desviou no próprio companheiro, aliás No Edivandro Pediram a duração atual do tempo Enfim Lançou Ajeitou Boa, não sai Vai para o combate Leva melhor Do Pio 12 Tempo técnico para o colégio Salesiano A gente não pode sair daqui A gente não pode sair daqui Mas a gente pode dar o zoom E exibir o que eles estão falando Nessa pandemia Sua saúde é muito importante E esteve Tio Linda Para o Mundo O Mário falou para o Luiz Pediu para ir correndo E agora o próprio Mário Pediu para prestar atenção também Para olharem A partida Estarem mais atentos O meu amigo A canela Que que é isso A gente tirou aqui, lógico A gente tirou aqui as imagens O Mário já vestiu uma camisa Porque o Jorge pelo visto Não tem condições mais de jogo não Minha gente E pelo visto foi sério Jorge Dominou a bola E de repente Sentiu Deve ter pensado em falso É, a conversa pelo treinador Alderico Gente do céu E lembrando que teve algo parecido hoje Teve Algo parecido No primeiro jogo E foi com o jogador Gonzaga Ele Dominava a bola Caiu sentado E foi logo Colocando a mão no joelho Isso foi no primeiro jogo Dessa manhã E aqui É o Jorge, né É o Jorge, o goleiro Ele Dominava a bola E de repente Sentiu Agora ele vai ter que ser retirado Ele vai ser retirado Você não está vendo Lógico Mas Ele vai ser carregado agora Pelos companheiros E também pelos adversários Sendo retirado de quadril Ele portanto não poderá pisar No chão Ele vai sendo retirado Carregado A gente não vai Poder exibir as imagens Portanto O Jorge Infelizmente Para ele não dá mais Infelizmente Tudo certo O Mário Já colocou a camisa Porque só tem o Jorge de goleiro Ele colocou a camisa Até mesmo de goleiro Linha Tudo certo Tudo beleza E aqui vai ter o atendimento Ao goleiro Retomada Domina a bola a equipe Do Pio 12 Lançamento Lançamento Vário Da minha primeira impressão Está bem Bola rolando Ajeita lá para cima Carlos Na sua tentativa De driblar Não deu O toque O passo foi Do capitão Leandro Lançamento Passou a bola Foi para o chute Leandro Não deu para ele Está pedindo para sair Está pedindo para sair Valendo Marlon A bola saiu mais uma vez É amigo Quanto Ailton? 6 minutos Ainda restam Olha o chute Com o goleiro Para fora 6 minutos Deve ter parado Os 4 Por aí Chocou Para trás Não deu Está valendo Toque Percebeu Lançou Cabeceou Vitor Deu um toque de leve Para Carlos O desvio Saiu Agora são Meio dia 28 Horário de Brasília Ou seja Não vai Até uma hora da tarde Não Não vai até 7 horas da noite Não Vai mais Olha o chute Na cabeça Em cheio Minha nossa Tudo foi na cabeça E em cheio Meu amigo Hoje a situação Não está nada boa Para jogadores não Lembrando que teve O jeito No joelho De Gonzaga No primeiro jogo Hoje Entre Sousa Leão E Santa Emília Gonzaga Que é do Santa Emília Ele caiu sentado E foi lá Colocando a mão Do joelho dele Agora tivemos Também A contusão Do César Do Jorgi E agora Essa bolada Na cabeça Bolada na cabeça Pelo menos Foi só isso mesmo Bolada na cabeça E a bola de futsal É muito pesada Cruzamento Ele Ajeita Jogador Lentamente puxado Carlos Gira o corpo Bate para o gol Bate para fora Contuto Zero a zero Aqui ainda Zero a zero A gente vai iniciar A próxima gravação Com o segundo tempo Rolando Jogou para trás Ajeitou Tocou Tentou Amarro Bola Bola Bateu Bola Bateu 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 Ajeita Zé Guilherme Bola saiu De lado Bateu 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 Outro Bateu 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 Falta dois Para o final do primeiro tempo Toque Valendo Passa para o Mário Lançamento para ninguém A bola passou Levou Tocou Uma boa dançada O Zé Guilherme Riverte Deu certo Passe Toque de Calpeñas Recebeu o Luiz Acerta a bola Tabela Triangulação não deu Carlos É inerda e acerta a bola Tenta partir Volta Retrocede Jogou para o meio Tenta a batida Dentro da área É o B Perdeu E olha Olha o chute Mário E olha É Jorge Vai sendo retirado De cadeira de rodas Portanto Aumenta o vôleis Ou séria Vai ter que deixar a quadra de cadeira de rodas Tá vendo ele aparece na tela O Zé Guilherme Deixando a quadra Portanto Melhoras Ao boleiro do Colégio Salesiano Melhoras Foi o quê? Foi o quê? Acabou? Foi? Tempo? Então vai dar mal o chão Recomeça Valendo Tão que de bola vai marro Levou Bateu Passou perto Revença o feito Vai para o chute É a bola batida na defesa Marro Não pode tocar para o goleiro mais não Limpo Tocou para o meio Voltou É o que o chute Desvia da defesa Acabou o primeiro tempo 0x0 A gente volta já já Nessa pandemia E a sua saúde é muito importante Ex-TV Jolina para o Mundo Muito bem Estamos de volta Com o segundo tempo Tudo ok Vai estar tudo pronto É E a primeira informação Que surgiu A primeira informação É que aparentemente O goleiro O goleiro George Rompeu o tendão De Aquiles Essa é a primeira informação Claro Vai ter a informação Mais detalhada Vai ter a informação Mais detalhada Olha a bola para a área Boa para a área O toque Gol O goleiro George É do salesiano Bora O empate Tentando Perdeu O goleiro George O goleiro George O goleiro George O goleiro George Dizendo Vai ter uma informação Melhor Com os médicos Ele foi encaminhado Para o hospital Vai ter o raio X E aí vai ter Informações melhores Mas de todo modo Desejamos Melhoras Ao jogador Ao goleiro O salesiano O salesiano Que abriu o placar Está 1 a 0 Bola rolando Enquanto essa foi a primeira informação Que aparentemente Foi rompido o tendão de Aquiles Aparentemente E agora Everton também está caído no chão Olha só Olha Já teve a bola Já teve A questão do goleiro George Que foi o mais grave Teve A bolada No rosto de Carlos E agora Everton Deixando a quadra Pela pancada Espero que seja só uma pancada Só uma pancada mesmo A gente espera Toque de bola Toque de bola Olha Olha Vou ter que vir Pela marcada Valendo Cruzamento Bateu no goleiro Luan Valendo Cruzamento Bateu na defesa Bateu no Lourenço agora Boa pra trás Boa lança do Saulo Lançamento E a bola Toque foi do Mário Bola rolando Bola rolando Levou Fernando Lançamento Quando ele sai do soco Contra o ataque do Chanesiano A bola batida Pra fora Passou direito De Luan Toque de bola Já já tem mais um jogo Pra você Bola chutada Pro gol Tá fora Bola batida Cruzado Desvio Valendo Deu certo ainda Cruzamento Bolu Bolu Ajeita Luan Bateu no senhor Ou não Desviou não Desviou não Novo desviou portanto Valendo Mário Saiu jogando Bom passe Pelo meio Não deu E aí saiu Valendo Foi nada Desviou de cabeça Vamos lá Vamos lá Permesso Passe errado Saiu mais uma vez Lançamento Frente a frente Comário Tira a defesa Tira o modelo Rebote Tira o corpo A falta Já já tem jogo Já já tem mais um Teremos muitos jogos E o Everton Pelo visto Não voltou Autorizado Rolou a bola Joga de saída Vai ter ainda Mário E afasta A defesa Em seguida Lula Bola com O Douglas Passe foi Do Fernando Lula saiu de novo Fernando Viu Vou pro chute Lula Marta no peito Um Toque de bola Girou o corpo Bateu Desviou Santo É lateral Colou Bateu Contra-ataque Bom lance Saulo Perdeu Perdeu E agora Falta Marto É o Everton Voltou E depois Saiu Né Tinha falado Sobre o Everton Porque ele não tinha voltado Agora ele voltou Mas saiu De novo Acho que ele também Tá nessa Autorizado Cobrança Na barreira Essa foi por sorte Em Cruzamento Volta por baixo A batida Mal Bateu mal na bola Elber Lançamento Goan Atento Olha Nem tanto Passou Daí pegou Passou pra trás Dominando Elber Goan Recuou Não podia Não podia Cobrança Da falta Batida Pra fora Valendo Recomeça Depois do Fernando Pelo meio Desvio Metade É Elton Metade Vamos lá Batida No travessão Revolte Metade Do jogo Metade Do segundo tempo Bola rolando Navailuã Ele bateu Não Houve desvio Houve sim Houve sim Vai recomeçar Jogou Pra trás Vai pra batida O toque pra frente Saiu Bola tocada Mais uma vez Limpa Dribla Toca Toca Ajeita Vai pra batida Vim Defesa Mário Revolte Mário Mário Pessa a defesa Boa Goleiro Luan O Pio Doze Pressiona É o Bexega Bola pra ele Bate Bate mal Luan Bateu Fora Tempo técnico Salesiano Nessa pandemia A sua saúde É muito importante Ex-TV Joguinho da Para o Mundo Tem jogadores aqui Próximo Fala Minha fera Saudades suas Luque Tudo certo? Beleza Vamos lá O tempo técnico Porque o pessoal Estava aqui na frente Mas vamos lá Valendo Recomeça Bola vai passando O goleiro pega Luan Ponte Zanguilhermi Passe foi de Arthur Eri Vandro Ponte foi também de Fernando Foi pra proteção Levou o melhor Arthur O passe Saiu Lateral Pio 12 Pio 12 tem pressa Limpou Batão Gol É do Pio 12 Arthur Camisa 92 Empata o duelo Aqui no Recife Aqui No ginásio do Visão Levou Luan saiu pra cortar Tem o pessoal Do lado de carro Tá vendo É da próxima partida Que você irá acompanhar Aqui também Mário passe errado Olha o erro De sincronia Tocou Tocou Lançou Matou no peito Gol passe Ajeitou Bola pra trás E a defesa Mais uma vez Foi gerado Também houve erro De sincronia Aqui Batida Bate e rebate Acum Jogou pra fora Jogou pela Nele lado Vai pro chute Por cima Passe Trocou E é isso aí É o Walt Disney Angulo próximo Elton Vamos lá Passe Saiu mais uma vez Trocou Ajeitou Levou Entregou Carlos caiu Nada Cercou a bola Um a um no placar Salesiano Abriu o marcador No início Do tempo O Peudoso Empatou Olha o toque Batida Passou perto Portanto O próximo jogo Será Walt Disney E Angulo Olha a bobeira Marcada Batida Gol Volta Volta O Salesiano Empurrado a falta Terceira Olha só Terceira Cometida Pelo Salesiano O Peudoso Não cometeu Nenhuma Mandou seguir Vem da vantagem O passe Lá fora Quarta falta A quarta falta Opa A discussão De Alderico Com o árbitro Cesar Augusto E também Com José Ailton E pelo fato Opa Vai ter vermelho 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 Cartão vermelho Está vendo? Cartão vermelho Para Alderico Tchau Tchau ... ... ... ... ... ... ... É uma discussão, hein? Olha a situação! Você tem que arrumar de casa aqui. Ele pediu pra caralho! E ele fez assim, ó! Aí, como foi isso que eu me avisava? Oxi! E eu não falei assim! Seja homem, rapaz! E deixa homem assim, ó! Peraí! Você tá mudando o contexto pelo erro que você fez, certo? Eu falei normal pra você! Vocês tem que encerrar! Eu falei normal pra vocêimi! Não! Não, tá aqui! Não! 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 O Delice Porto vai ser retirado. Olha esse coxa. Vai reiniciar. Jogo reiniciado. Agora ficou mais... Ficou forte o combate, hein? Ficou mais pegado. O Pio 12 agora foi tudo pra cima. O Pio 12 foi tudo pra cima. Lançamento. O goleiro pega. Remesso. Matou no peito. Perdeu. Perdeu a bola. Lourenço. Carlos. Com toque de bola. Bate-rebate. Contra-ataque. Recebeu. Bateu. Pro gol. Perdeu. Gol. 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 Bernardo. Do Pio 12. Empata o jogo. O Pio 12. Na raça. Olha a raça, hein? Olha a Bernardo outra vez. Carlos na marcação. Falta. Agora foi falta. Falta em cima do Carlos. O Pio 12 perdeu o Alderito. Rigou expulso. Bola rolando. No choro. Gol. Do salesiano. Capitão Vitor. Pio 12. Pio 12. Cartão Vermelho. Saulo. Também está expulso. Bola rolando. Segundo. Ajeitou. Tocou o Leandro. O capitão rolando linha. Bola para trás. Saiu. Com o drama aqui no divisão. Bola no braço. Direto agora, hein? Direto. Pode picar no empate. Leandro aqui vai para a bola. Bola. Quer dizer, ele segura a bola, né? Drama, um drama aqui no Recife, um drama. Esse jogo tem um empate de gol. Seve eleição de jogador. Vai ser autorizado. Na verdade, não é o Leão que vai para a bola. Perna esquerda, partiu, bateu, gol de Arthur. Marlo volta. Marlonifato volta. Bola rolando, chute. Bola saiu. Acabou o jogo. 3x3. A gente encerra por aqui a gravação e a gente, e a gente volta daqui a pouquinho para mais uma partida. 3x3 no placar. Essa pandemia e a sua saúde é muito importante. E a TV de Olinda para o Mundo. A TV de Olinda. Transcrição e Legendas Pedro Negri